Olá meus grandissíssimos e queridos amigos, estamos agora aqui em Toledo na Espanha Uma cidade incrível, uma cidade que já foi capital do Império Visigótico Depois os mouros invadiram, os espanhóis reconquistaram Enfim, estou de férias, era pra estar de férias normal, curtindo como qualquer pessoa normal Mas, né, temos que falar sobre alguns assuntos que são assuntos interessantes E o assunto que eu vou tratar hoje é sobre a crise num país aqui do lado que é a França E vou linkar essa crise que eles estão passando com a nova aventura do Sr. Luciano Huck Parece que o Sr. Luciano Huck, lá do Caldeirão, tá louco pra ser presidente da República E o plano dele está inspirado, veja só, no plano do Macron Que aparentemente não vai dando certo Então eu vou explicar pra vocês o que que consistia o plano do Macron Por que que não funcionou E o que que isso tem a ver com o plano do Luciano Huck Ok? Então vamos lá, vou explicar pra vocês aqui O Macron foi eleito através de um movimento chamado Em Marche E aí a eleição dele pra presidente lá da França se deu como uma circunstância especial, né Todo mundo ficou conversando Então ganhou a eleição do Macron Olha, ele inventou uma nova fórmula Surgiu centro, agora a moda é ser de centro Tanto foi que o João Dória, em 2017 Que estava com um discurso bom no começo do mandato dele de prefeito Mudou tudo e virou de centro E aí se ferrou e caiu e não tinha mais chance nenhuma pra ser presidente O DEM, através do Rodrigo Maia Através do prefeito lá de Salvador, Semi Neto Queria mudar o nome pra centro, né E aí todos esses planos acabaram naufragando Porque eles achavam que o plano do Em Marche, do Macron Era um negócio muito bom, era muito legal, né Basicamente, o que eles não levam em consideração É que o Macron não era, em circunstâncias normais Pra ter vencido aquela eleição O favorito daquela eleição era o Fion Que era do partido republicano, um partido de centro-direita Que fatalmente iria com a Le Pen pro segundo turno E derrotaria a Le Pen Mas como o candidato da centro-direita Foi envolvido num escândalo de corrupção Ele caiu e aí subiu um cara de extrema esquerda O Melechon e o Macron O Macron tinha como característica Se dizer meio que um liberal ou americano Progressista nos costumes Pró-ONU, pró-União Europeia E pró-mercado E falou que ia fazer reformas Aí o economista foi Vem Macron, vai mudar tudo Ele era a grande aposta dos grandes rentistas Do mercado financeiro internacional E de certa forma Dessa agenda globalista Isso levou ele ao poder Ele ganhou E aí ele com essa lógica Que não quer agradar nem esquerda Nem direita Muito pelo contrário Acabou indo tentar fazer reformas E não conseguiu Se por um lado a direita Ia contra a agenda pró-União Europeia Pró-emigração dele Que é muito forte Do outro lado a esquerda Ia contra as reformas econômicas Que eram necessárias ali na França Resultado O Macron tá penando Tá passando assim Um sufoco total A ponto de vir agora Essa manifestação dos coletes amarelos E o que que são os coletes amarelos? A gente até viu A gente tá viajando aqui Tô com salsicha A gente abriu o porta-luvas do carro Que a gente alugou E no porta-luvas do carro Tem um coletinho amarelo Ele vem em todos os carros Fazer mais uma norma Uma daquelas obrigações idiotas Que tem na União Europeia E no caso ali Pra você usar um colete amarelo A noite Seu carro quebra Etc Pois bem O Macron Começou Vindo agora com uma Ai olha Vou aumentar aqui O preço dos combustíveis Vou colocar mais impostos Dos combustíveis Por razões ecológicas As razões são sempre Ecológicas Ou humanitárias Ele virou um porta-voz Da ONU E etc Tudo que o Trump fala contra Ele vai lá e fala a favor E aí O Macron foi impor Pra população dele Que já vem sofrendo Uma crise econômica grande Já não é de agora Esse aumento dos combustíveis E os franceses sendo as ruas E não foi aquelas manifestações De pelego de vagabundo É a gente normal A gente brava E isso se parece muito Com as manifestações Que a gente teve em 2013 No Brasil As pessoas não sabiam exatamente A razão pela qual Elas estavam com um mal-estar Muito grande Mas elas tiveram um estopim No Brasil Os 20 centavos Na passagem Ali em São Paulo E na França A questão do aumento Dos preços de gasolina As pessoas saíram às ruas E isso naturalmente Vai redundar Isso na minha opinião Em um processo político Que vai criar uma nova Força política E aí sim Uma força legítima Vinda das ruas Com uma expressão Talvez mais nacionalista Coisa que a gente já começou A ver em alguns dos líderes Desse movimento Escolhetes Amarelos Em detrimento De um movimento fictício Falso Financiado por gente Muito rica Com essa visão Mais cosmopolita Mais globalista Que é a turma Do Anlache e do Macron E aí vamos pro Brasil O que isso tem a ver com o Brasil? Agora Nesse instante As forças de centro-esquerda Como eu sempre falei Estão se reorganizando E uma das ideias deles É fundarem um partido Novo Utilizando-se por exemplo Do PPS As conversas com o PPS Estão adiantadas Trazendo Tasso Gereissati Carlos Gereissati Fernando Henrique Cardoso E Luciano Huck Uma turma sairia do PSDB Uma turma sairia do PSDB Se juntaria com a turma Do PPS Traia alguns economistas Estaria até uma linha Meio liberal Do ponto de vista econômico E iam trazer essa linha Que a gente viu Por exemplo Naqueles movimentos Tipo Renova Acredita Agora Etc Que são movimentos Fake Movimentos fictícios Mas que tem muita grana Grana do Lehmann Grana do Mufahegi Grana de grandes empresários Esses caras bancaram Candidaturas Como daquela Tabata Que é uma esquerdista Da pior espécie E aí eventualmente Elegeram um ou outro Nesse contexto E o Luciano Huck Sempre foi uma espécie De warite A forma deles invadirem Ali com uma pessoa popular Uma pessoa que é capaz De agregar votos Com as camadas mais populares Com um discurso De nova política E o Luciano Huck Então ele tá Servindo pra esse papel O que nos preocupa É que obviamente A construção ideológica No Brasil Não é uma construção Tão complexa Como em países Como os Estados Unidos O voto ideológico Por exemplo No Bolsonaro A meu ver Não era mais do que 20% Tanto que ele só veio Passar de 30% 40% Quando tomou a facada E as pessoas foram Fazendo voto útil Ali pra levar ele E tentar eleger ele Por exemplo No primeiro turno Mas no caso do Luciano Huck Com uma estrutura Com grana por trás Esse tipo de coisa Tem que ser desmascarada Eu acho que é um projeto Natmorto Eu acho que o tipo De projeto político Um movimento Como eles estão tentando criar Ao redor de uma figura popular Com essa linguagem Vamos dizer assim Pós-moderna Sem abraçar os valores As necessidades reais Das pessoas Não vai longe Mas no Brasil Como a gente ainda tem Uma política Que é um misto de grana Com picaretagem Com mídia Muita coisa Muita coisa ainda pode acontecer O que me preocupa Essas falhas éticas Que as pessoas estão Começando a encontrar Desculpa o termo As possíveis falhas éticas Ali no caso do Bolsonaro E um eventual boicote Que possa haver ali No governo dele Nas reformas Podem fazer com que as pessoas As pessoas percam fé Num governo Por exemplo Mais da direita E acabem procurando Uma alternativa Velha política Em figuras como Luciano Huck Por isso que me preocupa Esse caso que envolve O Flávio Bolsonaro E por isso que nós temos Que independente de qualquer nome Lutar pra passar as reformas Especialmente a reforma Da Previdência Porque aí a gente mostra Que existe uma alternativa Verdadeira, real Lincada com as pessoas E que aí o Brasil possa Com o movimento de rua Que é verdadeiro e real Que é o nosso Que desde 2014, 2015 Tá saindo das ruas Pra tirar o PT E levar a direita ao poder A gente construiu algo bacana Como os franceses Talvez estejam construindo agora Com o movimento dos coletes amarelos É isso aí Se vocês gostaram Deixa seu like E um abraço aqui pra vocês Porque eu tô passando um puta frio Obrigado Obrigado